Oi, coloridinhos! Mais um comentário! A dublagem disse assim Floridinho, por que você não namora a Cerejinha? Hã? Mas, Cerejinha não é aquela menina mentirosa? Que fala que come pimenta e não come? Não! Ela não faz o meu tipo. Eu gosto de pessoas amestras, tipo amoranguinho. E outra, a tabla da Cerejinha fica falando mal dos coloridinhos. E vem os redes falando Ah, mas ela come pimenta e você não... Claro que eu como! Eu como de verdade, ela que não. Quer ver? Vou abrir esse pirulito sabor chiclete E colocar a nossa pimenta é só forte em cima. Bora lá! É muito forte, gente. Sério mesmo. Mas só eu aguento essa. E essa é de verdade, não é que nem a Cerejinha. Faz de mentira. Ó, tá bem no pirulito, tá vendo? Bora lá! Viu? Eu consigo! Eu não consigo, eu não consigo. Eu não faço de mentira. Rua, 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 rua.